o pessoal nesse momento está na rua rodrigues santos o movimento está começando a aumentar aqui na rua e queria mostrar pra vocês pessoal que tem muita gente já relaxando nos cuidados com relação às máscaras muita gente já com máscara no queixo muita gente com máscara abaixo do nariz e não é momento a gente está relaxando nesses cuidados agora pessoal principalmente aqui no meio de aglomerações aqui no braz a gente sabe que temos aglomerações são muitas pessoas ocupando o mesmo espaço a gente tem que tomar estar tomando cuidado com relação a isso daí peço a vocês que deu um like no vídeo se inscreva no canal ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal diversificado também estaremos postando vídeo no canal mundo braz vou deixar o link na descrição desse vídeo então clica lá e se inscreve também no canal mundo braz a gente está sempre postando conteúdo aí para vocês olha só pessoal mas algum modelo aqui ó temos biquíni fazendo conjunto com essa calça aqui é um modelo é um conjunto de biquíni 15 reais apenas também tem o o maior lá em cima 30 reais maior pessoal colorido três cores mesma coisa o biquíni também três cores fazendo aí o conjunto com o conjunto com o conjunto com o conjunto com a calça então blusinha suede amarela tá com o valor por apenas 10 reais pessoal blusinha blusinha também 10 reais bem bacana o valor aqui a gente está na rua rodrigues santos próximo ao headshot e para quem conhece em frente a ggs blusinha suede amarela tá com a calça então olha só pessoal agora qualquer cropped aqui ó apenas 10 reais diversos modelos temos a cor branca marrom rosa preto então os cropped aí ó saindo apenas 10 reais qualquer modelinho 10 reais aqui na rua rodrigues santos aqui na rua rodrigues santos aqui em a banca fica em frente a loja número 342 na rua rodrigues santos então olha só pessoal qualquer modelinho de cropped aí apenas 8 reais vários modelos várias cores várias estampas como vocês podem ver como vocês podem ver como vocês podem ver como vocês podem ver todas as estampas adidas adidas estampas sal e pimenta puma estampas sal e pimenta puma nike tudo é por apenas 8 reais a boca fica aqui em frente a rodrigues santos rodrigues santos a rodrigues santos número 364 então a rodrigues santos 364 a 8 reais com isso pessoal a gente tá agora aqui no shop tears vamos fazer um tour vamos fazer um tour aqui pelo shop vamos fazer um tour mostrando pra vocês algumas peças de roupas aqui ó como vocês podem ver esse verde aqui ó militar 35 reais nós aqui encontramos encontramos material esportivo caneleira chuteira né temizinho pra pra sua site meia 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 Muitos modelos aqui, olha R$ 9,99 R$ 14,99 Jeans, 1 por 35, 3 por 100 Aqui no Shop Tears, a gente encontra muita variedade Aqui a gente encontra de tudo um pouco, como vocês podem ver aqui Bolsas de vários tamanhos Modelos Malas Olha a viagem Bolsas Vários modelos de bolsas Mochilas Aqui a gente encontra também bola Roupas Roupas G1, G2, G3 Roupas Roupas também, aqui é uma área que parece ser mais de bolsas, tudo isso aqui no Shopping Tears pessoal, olha só, malas de viagem, mochilos, bolsas de vários tipos, aqui é uma ala com mais bolsas, também temos bancas, jeans, bermudas, calças, bermuda, saindo a 25 reais, agora nós estamos na loja Kelinda Bijux, você pode pesquisar aí no Instagram, eles tem o Instagram, Kelinda Bijux, eles tem várias variedades né, em tiaras, cintos, brincos, mais modelinhos de tiara, na cor tie-dye, várias outras cores e modelos, como vocês podem ver, aqui a compra mínima é de 30 reais pessoal, compra mínima é de 30 reais, é uma loja bem bacana aí, de bijuteria, de cintos, caticóis, laços, como vocês podem ver, a variedade é bem grande, então confere aí, em frente ao Porto Brás, ao Shopping Porto, ao lado do Shopping Fajé, Fajé Brás, agora pessoal, estamos aqui no primeiro andar, no final do corredor do Porto Brás, preço aqui de bijuteria excelente, como vocês podem ver, olha só, os colares a 10 reais, a 10 reais, mais colar, a 10 reais, aqui vem de tudo, olha só, peranha, espelhos, colares, colares, muitos modelos aqui, aqui, pulseira, 10 reais, pacote de xuxinha, pacotinho de elástico, de cabelo, pacotinho de presilhas, de piranha, tá vendo, bico de pato, a variedade aqui é bem grande pessoal, valor muito bom também, 2 por 15, olha só os brincos, olha só pessoal, 4 por 10 sem ombrando que essa volta tem ficando segura, know bought, no corredor o primeiro andar no caso do Porto Brás aqui também você encontra variedades em colares vários modelos e pingente diferente